A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 18 a 21 Naquele tempo Jesus dizia A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim A semente cresce e torna-se uma grande árvore E as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos Jesus disse ainda Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha Até que tudo fique fermentado Grande e pequeno Semente pequena, árvore grande Fermento que é pouco, a massa que acaba crescendo A Nosso Senhor agrada muito essas comparações E Ele nos põe diante de contrastes Olhe para o mundo Parece o reino da corrupção Da divisão Da violência Da maldade E aí eu encontro uma pessoa Às vezes simples no interior Como eu encontrei um senhor uma vez No momento de morrer Eu estava ali para dar-lhe os sacramentos Chama os filhos e diz a eles Quero deixar-lhes o meu testamento Sabiam que era muito pobre Todos olharam Ele estende as mãos e diz O meu testamento É que essas mãos nunca se sujaram para fazer o mal Que coisa impressionante Quem vai pensar naquele homem Que morava num lugar tão distante E a realidade do reino de Deus Entrou profundamente em seu coração A coerência da vida Viver com o coração puro e com mãos limpas O reino de Deus cresce assim Silencioso Pequeno Escondido A nós cabe acreditar nesses valores do reino de Deus A nós cabe a responsabilidade De espalhar esse reino de Deus No pequeno e no limitado Que pode ser a nossa própria vida Deus nos dê a graça De acreditar no fermento e na semente É palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.